Criando crianças apaixonadas, um dos quatro pilares, o pilar paixão. E apaixonar é um verbo transitivo direto, né? Se apaixonar por alguém. Então eu vou trazer algumas transitividades aqui, sei lá se fala assim. Primeiro, crianças apaixonadas por si mesmas. Isso é muito importante. Rousseau diz que eles, os homens, procuram o homem da criança sem ao menos pensar no que ela é antes de ser homem. E respeitar a individualidade dela. Rubem Alves fala que a primeira tarefa da educação é ensinar as crianças a serem elas mesmas. Frequentemente as escolas esmagam os desejos das crianças com os desejos de outros que lhes são propostos. A Paula Abreu é uma amiga minha que fez uma aula por reaprendizagem criativa sobre propósito. E eu acho interessante a visão dela de propósito. O que eu digo no meu livro Escolha Sua Vida? Que o seu propósito de vida é ser você. O Dalai Lama diz que o seu propósito de vida é ser feliz. E o Eckhart Tolle, ele diz que o seu propósito de vida é despertar. Na verdade, no fundo do fundo, essas três coisas são a mesma coisa. Se você é você mesmo, você é naturalmente feliz. E você, para ser você mesmo, você tem que passar por um despertar. Um processo de autoconhecimento para você entender quem você é. Para você poder ser essa pessoa que você é. E com isso você está despertando. Então esse é o seu propósito de vida primário. E aí está o grande erro da maioria das pessoas. Por quê? Porque o propósito de vida que todo mundo fica buscando. E muitas vezes dando os burros na água. É o que o Eckhart Tolle e eu chamamos de propósito de vida secundário. Por quê? O propósito de vida primário, ele é o mais importante de todos. Que é o seu você. Ou despertar, elevar a sua consciência. Ou ser feliz. Por quê? Porque esse propósito de vida está alinhado com o propósito de vida do universo. Tem que estar alinhado com o propósito de vida do universo. Ela aprofunda mais isso aí. Mas eu acho muito genial e simples. Seu propósito é ser você. É tão simples que chega a ser as pessoas. Não entendem talvez. É tão simples que é. E de tão acostumado que a gente é a não ser a gente mesmo. Que a gente acha estranho esse papo de ser a gente mesmo. Como assim eu não sou? Nós não somos a gente mesmo. A gente vai sendo manipulado sem querer. E esse processo de descoberta. De despertar. De autoconhecimento. Ele é eterno quase. Mas pode começar desde criança. Eu acho muito legal essa visão. Seu propósito é ser você. E o primeiro passo para isso é ser apastado por você mesmo. O pessoal fala. Ah, tem que primeiro se amar. É verdade. Tem que primeiro se amar. Senão é nada, né? Os flugos. Tem uma outra palavrinha. Que dá para encaixar aqui. Eles são de arrasar. Todos têm uma missão. Todos têm uma missão. Também é um nome que pode colocar. A missão. Mas eu acho que a principal mensagem é permitir a criança ser ela mesma. Permitir. Isso é tão simples e mais tão difícil. Que basicamente permitir ela fazer as escolhas dela. Permitir ela fazer as escolhas. Cara, começando nas simples escolhas. Que a gente muitas vezes... Eu estava essa semana com uma água gelada e uma água quente. Uma garrafinha de água gelada e quente. E eu... Ela me viu bebendo água e ela falou que queria dar água também. E o automático que eu estava com a gelada era dar a gelada para ela. Porque eu queria mais a gelada. Mas isso é automático para mim. É a minha escolha. Eu perguntei. Filha, você quer a gelada ou a natural? Ela falou que é a natural. Uma besteira dessa. Que o automático a gente é capaz de dizer assim de vez em quando. Não mulher, a gelada é muito melhor a gelada. Tá muito melhor o julgamento seu. Né? Então permitir ela escolher as cores. Permitir... Sabe? Eu tento... Dezenas de vezes por dia. Dar oportunidade de ela escolher. Porque ao ela fazer escolhas. Ela se autoconhece. Melhor. E começando das pequenas, né? E permitir fazer escolhas é difícil. Principalmente por causa daquele grande vilão. Que é o julgamento externo. Que... Obriga você a fazer as escolhas. E consequentemente obriga você... Porque você permite ser obrigado. Que você obrigue seu filho a fazer as escolhas, né? Então... Primeira coisa é permitir que elas sejam elas mesmas. Ou seja... Não atrapalhar. Não atrapalhar. Agora... Além de não atrapalhar... O que é que a gente vai fazer é pra nutrir. Primeiro... A gente tem que ser um investigador. Toda criança é um cientista. E a gente tem que ser também... Um cientista. Um detetive... Da nossa criança. Das nossas crianças. Só que um detalhe muito importante. A gente não é o chefe da investigação. A gente é o detetive assistente. O chefe é a criança. A gente... A gente é o Watson. A criança que é o Sherlock. A gente tá lá. Coletando dados. Coletando evidências. Observando o comportamento dela. Mas... Ela que é a chefe da própria investigação dela. A gente apenas tá... Ali observando. Sem também... Tornar as nossas observações... Verdades absolutas. Mas apenas observando. Então... Sei lá. A minha filha... Eu vejo que ela... Gosta de água. Tem uma questão com a água assim... Muito forte. De tudo. Gosta de tomar banho. Gosta de se molhar. Gosta de... Se a criança é assim. Se é uma coisa particular. Mas assim... Tá... No meu caderninho de pistas. Como investigadora... Ela gosta muito de plantas. Água e plantas. Mais do que de animais. Eu percebo. Né? Ela gosta de... Bagunçar e de organizar. Ao mesmo tempo. Então ela tem uma questão com bagunça. Não sei se a outra criança tem. Mas tá no meu caderninho. Ela gosta de pau. Ela gosta de subir no palco. Quando ela me vê no palco. Não sei se ela... Talvez ela gosta do pai. Quem sabe ela gosta do pai. E o pai tá no palco. Ela quer tá no palco. Ou ela gosta de pessoas. E o palco é um lugar que ela vê muitas pessoas. Então... Tá no meu caderninho. Ela gosta de dançar. Gosta de dançar. Tá no meu caderninho. Inclusive também dança safadão. Então tá tudo no meu caderninho. Talvez possa influenciar minha. Que eu também tenho uma paixão. Escondida de cantar. Meu sonho. Você cantou. Eu queria ser o próximo. Ela é safadão. Ou quem sabe o mundo da música dela é outro mundo da música. O DJ não vai ser DJ ou DJ. Também não pode noiar com essas pequenas coisinhas assim e tirar conclusões. Tudo isso. Nada são conclusões. Mas tudo são pistas que eu venho coletando lá. Eu também sou um flúgo que venho coletando. Eu e minha mulher. Essas pequenas evidências. Pra gente conhecer também nossas crianças. E... Dentro dessas pistas a gente pode proporcionar pra ela materiais ou experiências. Pra meio que validar as nossas evidências. Então observar atentamente as coisas que despertam a curiosidade. Lembra que eu falei curiosidade é a fome? Curiosidade vem de dentro. A curiosidade é a grande pista de entender quais são as paixões dela. E uma coisa que eu vi uma vez que me chocou assim. Lá em Recife dentro do contexto e tal. Eu vi uma criança dizendo. Estava com a mãe. Chateada com a mãe. Porque ela fez alguma coisa. Sei lá. Ela falou. Em relação à mãe dela. Ela não é nem doida de cortar o meu balé. Aí eu perguntei. Mas por quê? Não. Porque quando eu faço alguma coisa assim. Ela chateada. Ela diz logo que eu não vou pro meu balé. E ela não pode cortar meu balé não. Porque não sei o quê. E eu fiquei se pensando. Putz. No meu caderninho de pistas. Se eu fosse o pai dessa criança estaria balé. Como uma coisa que é a fome natural dela. E assim. Usar uma fome natural. Como artifício. Pra fazer uma ameaça. Se você não fizer isso. Eu corto a sua paixão. Eu acho que é um negócio muito perigoso. Da gente ficar manipulando. Então assim. Não podemos usar essas pistas da paixão. Pra fazer ameaças. Na verdade. A gente pode ameaçar. Era homem. Como um todo. A ameaça é uma agressão. E é impressionante. Como a gente evoluiu. Como humanidade. Eu mostrei lá. Que a gente saiu da subproteção. Mas começou aí. Pra subproteção. Da subproteção também. O desrespeito. E a gente evoluiu. Com a redução drástica. Da agressividade. A crianças. Não acabou. Mas. Vem reduzindo. Vem em queda livre. Mas é engraçado. Como a agressão verbal. Ela. Vem. Continua muito alta. E o motivo pelo qual. A agressão verbal. Porque a agressão verbal. Não é. Xingar. Sua criança. Feira da puta. Feira da puta também. Tá falando do próprio pai. Não é assim. Xingar a criança e tal. Mas muitas vezes. É uma forma violenta. De falar. De falar assim. Um dia desse. Aqui no condomínio. A criança tava passando. E aí ela. Meio que tropeçou assim. Com a sandália. Caiu. E a mãe falou. Menina. Pega a sandália direto. Da hora. Não sabe andar. E pega a sandália. Calma. Que tanta agressividade. E um fato. Tão pequeno. Né. Por isso que. Pra criar aqueles criativos. A gente tem que primeiro. Se transformar. Tudo que eu tô falando. Nesse curso. A gente tem que primeiro. Nos transformar. Pra poder transformar o outro. Nossas crianças. Então a gente tem que. Ser adultos. Perguntadores. Questionadores. Brincativos. Ociosos. Artísticos. Apaixonados. Por si mesmo. Né. Enfim. E nunca usar essas pistas. Pra ameaçar. Não fazer ameaças em geral. Enfim. A partir de si mesma. É extremamente importante. E. Além de criar. Crianças. Apaixonadas. Por si mesma. A gente tem que criar. Crianças. Apaixonadas. Pelos seus sonhos. Apaixonadas. Pelas. Suas. Seu propósito. Sua missão. Suas motivações. Intrínsecas. Né. Tem um trechinho. É. Do. Do. Curso de aprendizagem criativa. Bloqueio do tesão. É um vídeo do HSBC. Que é maravilhoso. Eu não canso de ver esse vídeo. É lindo. Ele é emocionante. E eu vou mostrar o trechinho. E no final. O comentário que eu faço sobre ele. Lá no. Quando eu crescer. Eu quero ser biólogo. Ator. E explorador. Menina de vôlei. Eu quero ser caixa de supermercado. E quero ser. Menina do ping pong. Explorar vários lugares. Explorar novas cidades. Explorar selvas. Como toda criança. Tinha mil sonhos. Sonhava mil coisas. Mas ele tinha que tocar. Empresa da família. Ah, tem uma sim. Bombeiro. Mecânico. E frontista. Pra salvar as pessoas. É. Apagar o incêndio. Que eu gosto muito de carro. Eu gosto de me fechar. Entrar debaixo do carro. Meus filhos. Eu não vi crescer. Pra ganhar dinheiro. Quando eu crescer. Eu gostaria de ser pintora. Porque desde pequenininho. Eu gostava de pintar. Vestido. Jardim. Mas o pessoal comentava muito. Que não valia a pena. E em 72. Cantei na Itália. Gostaram muito de mim. Mas aquela história. Doze anos dentro do laboratório. E eu fiquei com medo de largar o certo. Pelo duvidoso. E aí a vida passou. E eu nem percebi. Esse vídeo é. Pocada aqui no queixo. Já vi ele umas cem vezes. E não sei a pão casa. Deixa eu mostrar só o comentário. Que eu fiz lá no RC. Ele falou. Como toda criança. Eu tinha mil sonhos. E ela falou. Mas o pessoal comentava muito. Que não valia a pena. Juntando as duas frases. Mas sonho não vale a pena. E essa mensagem. Sonho não vale a pena. É uma mensagem. Que a gente ouve muito. A vida inteira. Todo mundo. Talvez com algumas exceções. Mas grande parte das pessoas. Ouve a vida inteira. Em vários momentos da vida. De várias pessoas. Talvez não com essas palavras. Mas de uma forma. Parecida. Indireta. Subliminar. Sonho não vale a pena. Isso realmente. É muito comum. Permitindo sonhar. A gente tem que permitir sonhar. Para criar crianças apaixonadas pelos seus sonhos. O primeiro passo. É que elas tenham permissão de sonhar. Rubem Alves diz que as profissões são ensinadas de fora para dentro. De fora para dentro. São escolhidas por razões práticas. Ou por imposições extremas. Ou por ilusões. Quase nunca. Por motivação intrínseca. Em função do sonho. Então ele explica. Razões práticas. Imposições externas. Ou ilusões. Razões práticas. Meu pai é encanador. Então o natural. É aprender o ofício dele. A freguesia está formada. Razões práticas. Mas na verdade. Eu queria ser artista de circo. Em posições externas. O pai é advogado bem sucedido. Não quer que o escritório passe para a mão de outros. E obriga o filho a fazer direito. Na verdade o filho queria ser psicanalista. Por ilusões. A mãe acha que ser médica é a coisa mais linda. O filho viu filmes de médicos, heróicos e charmosos. Além do que é médico, ninguém quer dizer dinheiro. No fundo. Ele queria ser fazendeiro. E aí o Rubem Alves diz. A palavra vocação. Vem do verbo vocare. Quer dizer chamar. É uma voz interior que chama. E indica a direção. A ser seguida. A diferença de quem trabalha por profissão. Por vocação. É que o primeiro. Trabalha pelo ganho. Indício extrínseco. O segundo. Seria capaz de pagar. Para poder fazer esse trabalho. Trabalha como quem faz amor. Trabalha como quem brinca. Ou seja. O amor está à frente. A motivação intrínseca está à frente. Isso é muito difícil. Tem que ser primeiro aposturado por si mesmo. Para depois se aposturar pelos sonhos. E eu queria fazer só um alerta de utopia. Utopia alerta. Porque aqui como eu falo. Trabalha como quem faz amor. Como quem brinca. Eu boto meio utopia alerta. Porque tem gente que quando ouve esse assunto. Ai. Então é os hippies. São os ricos que podem trabalhar como quem brinca. Como quem faz amor. Nós pessoas normais. Temos que ralar mesmo. E tal. Então esse negócio. Trabalhar como quem faz amor. Isso aí. Quando as pessoas falam. De trabalhar com propósito. De trabalhar conectado com alguma coisa que gosta. Não significa moleza. Não significa não ter momentos ruins. Não significa ter que fazer coisas que você não quer. Significa apenas que a maioria das pessoas vivem em profissões e atividades em que apenas 0,1% do tempo de trabalho. Elas fazem alguma coisa que elas realmente gostam. E se você migrar de 0,1% para 30% da sua atividade. Você faz algo que você realmente gosta. Já é do caralho. É um grande improve. E se você conseguir mirar para 40% para 50% talvez seja possível 100%. Possível. Eu faço tudo motivado por motivações intrínsecas. Por propósito. Mas eu diria que metade do meu trabalho eu faço coisas que eu não queria estar fazendo. Eu tenho que roer osso. Na verdade eu diria que roer osso. Quem trabalha com propósito roe até mais. Quem trabalha com propósito quer trabalhar mais. E para trabalhar mais tem sempre uma parte roer osso do trabalho. Sempre tem uma parte roer osso do trabalho. Trabalhar com propósito. Vocação não significa vida boa. Relaxa. Normalmente é o contrário. É trabalhar mais até. Mais pilhado. Enfim. Os sonhos são do sonhador. E tem que ser respeitados. Tem que vir de dentro. Então a primeira coisa é como eu sempre falo. Não atrapalhar. Não atrapalhe. Respeite os sonhos. Mas agora como a gente pode sair do neutro para o nutrir? Para o ajudar? Primeiro. Aí um momento bem autoajuda. Yes, we can. Yes, we can. É autoestima. O primeiro passo para criar a criança, a parte dela pelos seus sonhos é elas acreditarem que é possível. É engraçado porque esse é sempre o clichê do papo de autoajuda, né? Mas é o que as pessoas estão precisando mesmo. Porque as pessoas têm um problema de confiança. É engraçado que eu coloco essa imagem de Obama e tal, que é uma coisa bem americana isso. Mas assim, já parou para pensar o que é o sonho americano e o que é o jeitinho brasileiro? Ambos têm lados negativos e positivos, mas na média, em geral, o sonho americano, em geral, resumidamente, é a crença de que eu posso conquistar meus objetivos. Esse é o sonho americano. O sonho americano é a crença, confiança, autoestima mesmo de que eu posso conquistar meus objetivos. E aí, sem querer julgar os objetivos, ah, mas o objetivo deles é dinheiro. Enfim, mas a crença de que consegue é maravilhosa. Já o jeitinho brasileiro é a crença de que vai dar certo porque vai dar um jeitinho, vai desenrolar, tem sempre uma tretinha, tem sempre um esquema que vai viabilizar o negócio, né? E eu acho que, sem ser pagar pau para o americano, eu acho que o sonho americano, ele tem um potencial de elevação da autoestima muito interessante, apesar de ter alguns problemas também. Isso me lembra o conceito da Carol Dweck, que criou o livro Mindset, que ficou muito famoso, que ela basicamente criou dois tipos de mentalidade, assim, simplificando o mindset fixo ou de crescimento. Esse é um conceito muito interessante. Não precisa ler o livro não, tá? Eu vou explicar agora o livro todinho aqui. Mindset fixo. Crer que as inteligências são natas, ou seja, eu nasci assim, eu sou assim, sem nome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Enfim. Ter dificuldade em ver as próprias limitações, não conhece si mesma. Evita desafios por medo de revelar fraquezas, porque eu prefiro não ter desafio que revelar fraqueza minha, ou seja, julgamento externo. Não crer que esforço pode gerar mudanças. Ah, não nem adianta que não vai dar. Encara problemas sem esperança em resolver-os. Já entra derrotado na parada. Já o Mindset de Crescimento, crer que dá pra desenvolver inteligência. Eu posso crescer, eu posso aprender. Busca aprendizado para superar os limites, em vez de ficar noiando com as limitações. Faz a pergunta certa. Como eu posso superar essa limitação? Lembra que eu falei? São as perguntas que movem o mundo. Tô com limitação. Tá, qual é a pergunta a ser feita? Como que eu posso fazer? Qual o plano para superar essa limitação? Essa pergunta certa vai gerar as respostas que evoluem a parada. Abraça desafios e encara falha como aprendizado. Tentativa e erro. Vê o esforço como o caminho da excelência. O radio que é o caminho da excelência. E feita problemas com entusiasmo, com crença. Ou seja, é o Yes, You Can. Tá muito ligado ao Yes, You Can. Ou o Yes, I Can. Lembrando que não basta achar que pode ser algo para ser algo. Mas basta achar que não pode ser algo para não ser aquele algo. Entendeu? Não basta achar. Não, eu acredito. Então tá tudo certo? Não. Não basta acreditar. Mas basta não acreditar. Não acreditar já é garantia de fracasso. Enquanto que acreditar não é garantia de sucesso, mas é pré-requisito. É o primeiro passo, né? Eu acho maravilhoso uma coisa que eu vi no congresso que eu fui em Nova York em criatividade, um negócio sobre paz. Ficou na minha cabeça a técnica do Yet. Yet. Ainda. Toda vez que suas crianças ou até mesmo os adultos falarem alguma coisa que eles não conseguem, que eles não sabem, sempre um corrige o outro, vira um joguinho de adicionar o Yet no final. O ainda. E isso algumas escolas americanas eu descobri depois que fazem isso como forma de moral arretada. Por exemplo, o poder do Yet, o poder do ainda. Isso não funciona? Yet. Eu não sei a resposta? Yet. Eu não consigo fazer isso? Yet. Eu não sou bom nisso? Yet. E pelo que eu entendi aqui, eles fizeram pesquisas de várias pessoas famosas de sucesso que tiveram momentos de eu não sei a resposta, mas não travaram. Elas adicionaram o Yet no final. Ainda. Pessoas, ao meter a astra, isso não funciona, mas não travaram. Yet. Ainda. que é a mentalidade de não dar, não ser e não pode agora. Mas, mediante esforço, relacionamentos, pesquisa, estudo, mindset de crescimento, é possível assim. E é legal falar do Yet porque eu acho muito importante a gente ter atenção ao poder das palavras. Tudo que a gente fala, a linguagem é muito poderosa, bicho. Tanto que é um dos quatro promissos da filosofia tolteca, né? Do Miguel Ruiz, que é, seja impecável com a sua palavra, porque as palavras têm um poder muito forte, né? Então, assim, muitas vezes, cada coisa... Eu dei aquele exemplo de uma agressividade com a criança e tal, aquele exemplo extremo, né? De mau uso do poder da palavra, mas pequenas coisas, como por exemplo, ah, eu não sei fazer isso. São palavras que vão... Eu não sei fazer isso ainda. Vamos descobrir juntos, né? E o cara que deu o workshop lá, ele falou que na casa dele virou uma brincadeira de todos pra todos. Não é só os pais que falam pros filhos. Se o filho vê um dos pais em algum momento falando, ah, eu não sei como funciona isso, Daddy Yet, ainda, papai. Ou seja, vira uma cultura familiar, né? Então, atenção ao poder das palavras. Eu vi que algumas escolas americanas fazem um negócio interessante, ó. Mude suas palavras, mude sua mentalidade. Eu fiz um erro. Erros me ajudam a melhorar. Eu nunca vou ser inteligente como ela. Eu vou... Não dá pra ler isso aqui, não. Eu não sei matemática. Eu vou treinar meu cérebro em matemática. Eu desisto. Eu vou usar alguma estratégia que aprendi, enfim. Como a gente pode... É significação básica, né? De palavras, de ficar atento ao que sai da nossa boca, né? Agora, existe uma evolução do Yes, You Can. Que é o Yes, You Can Be Different. Que é... Você não pode apenas um monte de coisas, mas você pode, inclusive, ser diferente de todos os outros. Porque é um dos grandes motivos que as pessoas não seguem suas paixões. É que elas não têm permissão de fugir do padrão. Isso me lembra muito aquele filme, Zootopia, que a coelhinha lá, pequena, ela quer ser muito diferente. E muitas pessoas dizem pra ela que não dá, mas ela acredita que ela pode ser diferente. Ela ganhou essa missão e ela conseguiu. Tô passando. Aqui é o Mac Chifre. Perseguição em andamento. SMS, Oficial Huff, é perseguição. Uhul! Maravilhoso. Essa alegria dela, né? De ser um oficial, um policial, uma coelhinha pequena, frágil. É claro, ela se dá bem. Porque as pessoas apaixonadas, as pessoas, elas fazem coisas fora da média. Coisas criativas, né? Eu até fiz um podcast falando sobre esse filme, dissecando um pouco mais, se quiser ver lá. E eu achei maravilhoso que, como a Barbie, a boneca Barbie, que tinha pra mim uma associação de futilidade, até de consumismo e tal, eu vi recentemente que a Barbie, o propósito da empresa, a mensagem que elas passam é, você pode ser tudo o que quiser. E eu achei do caralho a Barbie com essa pegada de, putz, virou uma parada de empoderamento das pessoas acreditarem nos seus sonhos e tal. Eu me lembro, tenho sonhos, essa coisa de ser diferente. Eu lembro que o meu irmão, é mais velho que eu, né? Quando eu era criancinha, ele joga futebol muito bem, sempre jogou muito bem. E ele queria ser jogador de futebol. E ser jogador de futebol é um negócio que, quando você tem uma família de classe média alta, é uma loucura, né? Ah, jogador de futebol, não. É ser diferente demais. É uma carreira muito... Eu já vi pais dizendo assim, mas que inversão? Você não vai ser um Neymar nunca, né? Ou seja, já joga um balde de água fria, em vez do yes you can, no you can't, you can't even try. Você não pode nem tentar isso aí, porque you can't. Você não é bom o suficiente, você não é capaz, né? E tal. E eu me lembro que o meu irmão, o meu pai, permitiu essa escolha dele. E levou ele no treino do esporte, pra ele treinar e tal. Mas ele acabou desistindo. Ele mesmo desistiu. E aí tudo bem. E é importante, quando a gente dá permissões de escolha, tem que dar permissão de verdade. Sem ser permissão com aspas. Permissão com aspas é aquela permissão que fica meio que dá permissão, parece que torce pra não dar certo, pra depois dizer, tá vendo a viseia? Esse tá vendo a viseia é foda. Você dá uma permissão pra alguma coisa, pra ficar na manga, mandar depois um tá vendo que eu aviseia que não ia dar certo, é crueldade. É melhor nem dar permissão. Ou você dá permissão com apoio integral e restrito, inclusive, quando dá errado, você nem dá, né? Eu lembro que o João Gabriel também gostava muito de futebol. Se ele com o Edmilson tá selecendo o jogo que eu participei lá, ele sempre gostou muito de futebol e queria... E queria... Dizia que ele ia jogar no futebol. E eu falava muito pra ele, papai, é o seguinte, quer dizer, jogar no futebol, beleza. Vamos entender qual é o caminho pra jogar no futebol, quais são as etapas, o que ele precisa fazer, vamos ver o documentário de Cristiano Ronaldo, vamos ler o livro de Messi, vamos modelar esse pessoal, vamos entender. E eu falei pra ele que é difícil, mas é possível. You can. Not easy, não é fácil, mas you can. É possível ser diferente. Jogar no futebol é uma coisa diferente dentro dos padrões sociais que ele vive, né? E depois ele desistiu. Então tudo bem. Então eu acho que o resumo é liberdade e apoio incondicional e sem preconceitos pra seguir as paixões. Liberdade e apoio incondicional e sem preconceito. E eu acho que tem uma obsessão nesse assunto com a questão do diploma, da faculdade e tal, né? E eu acho que dentro do permitido ser diferente, você pode também, o permitido ser diferente pode incluir não fazer faculdade. Não fazer faculdade é uma opção. Não estou falando que é a opção que você tem que escolher e que o seu filho tem que escolher. Enfim, eu estou apenas dizendo que tem que ser cogitada essa possibilidade e essa opção tem que estar disponível caso faça sentido dentro da paixão, da motivação intrínseca. Quantos tipos de novas profissões e carreiras criadas recentemente ainda não tem curso? O vestibular, o Enem e as faculdades são opções limitadas dentro das possibilidades da vida. Então a faculdade não é obrigatória. Ela pode ser um bom caminho, mas ela não é um caminho obrigatório. Ela não é uma obsessão, não é mais o que garante nada. Cada vez mais as empresas estão mais abertas a contratar pessoas de acordo com as habilidades, com as capacidades técnicas. A minha empresa sempre contratamos sem perguntar nada qual é a formação da pessoa. O que importa é o comportamento dela, as atitudes, a cultura, os conhecimentos técnicos e por aí vai. Então dentro do permitido ser diferente do padrão inclui até não fazer faculdade. É engraçado que a palavra, quando a pessoa acaba na faculdade, ela está formada. Se parar de pensar formada significa que ganhou algum tipo de forma. E muitas faculdades é isso. As pessoas, na verdade, elas ganham o diploma e entram numa forma, o que em alguns casos até atrapalha. Então, faculdade não é o caminho obrigatório da vida profissional. Não estou dizendo que é ruim, apenas não é obrigatório. É importante ficar atento a isso, ter essa visão. Outra coisa interessante, quando a criança acaba o colégio, também não é obrigatório fazer imediatamente o vestibular o Enem, não. Não é obrigatório, não. Pelo contrário, eu acho que ele devia ser desincentivado. Eu acho que quando a criança acaba o colégio, adolescente, com 17 anos, ela devia ser padrão ter uns seis meses sabático, em alguma experiência de autoconhecimento, se possível viagem para outro país, ou passar um tempo numa cidade de interior, pequena, em outro lugar, sabe? Coisas para ela... A criança passa 15 anos da vida, viver de uma vida industrializada, escola, não sei o que, final de semana, vai ali. Então ela tem que, em uma vez, ter a permissão de participar de uma experiência diferente, para se autodescobrir, para tomar, fazer escolhas melhores. Mas, principalmente as crianças que a vida toda não tiveram oportunidade de fazer escolhas, com 17 tem que fazer uma grande escolha, faça agora! Não, você pode ir, até porque a gente sabe que não faz nenhuma diferença entrar na faculdade com 17, 18, 19, 20, 21 ou 22. Então, talvez melhor do que entrar errado, é demorar mais para entrar e aumentar o processo de autoconhecimento e descobertas próprias. Eu queria trazer um vídeo aqui do Tony Trindade, ele é apresentador de telejornal lá do Piauí, e ele é o cara que eu gosto muito da forma como ele fala, ele sempre no final do programa dele fala alguns textos interessantes de pessoas célebres e tal, e eu acho muito legal a escolha dos textos dele, e também a forma que ele fala, e aí ele escolheu um texto de Rubem Alves, que eu queria passar porque é um texto, velho, que se conecta com tudo que eu falei dentro de crianças apaixonadas, mas também se conecta até com curiosidade, com imaginação, com coragem. É um grande resumão do que a gente está falando aqui. Em tempos passados, o normal era que um jovem escolhesse uma carreira e permanecesse nela até morrer, ainda que ela não lhe desse felicidade, tal como acontecia também com os casamentos. Para sempre, até que a morte os separe. Uma coisa boa dos tempos em que vivemos, a despeito de todas as suas confusões, é que as pessoas descobriram que é possível mudar a direção do voo. Nada as obriga a voar sempre na mesma direção até o fim. Tem o exemplo de um senhor que era um próspero dentista na cidade do Rio de Janeiro, estava ficando rico. Riqueza, claro, dá segurança. Segurança dá tranquilidade à família. Mas enquanto ele olhava para o mundo delimitado pelos dentes dos seus clientes, a sua alma voava por outros mundos. E foi assim que, num belo dia, ele resolveu voar. Chegou em casa e comunicou à esposa. Meu bem, eu vou vender o consultório. E assim, com mais de 40 anos, voltou para a estaca zero e foi se preparar para o vestibular. E ele seguiu um caminho feliz. Está hoje com 82 anos, tem cara de 60, disposição de 40 e leveza de criança. Cada profissão delimita o mundo. Há o mundo dos advogados, dos dentistas, dos engenheiros, dos professores, jornalistas, médicos, dos músicos, dos artistas, dos palhaços do teatro. O jovem estudante do filme Sociedade dos Poetas Mortos sonhava em ser artista de teatro. Mas o seu pai havia mirado o seu arco para a medicina. 18 ou 19 anos é muito cedo para definir o que se vai fazer pelo resto da vida. Esse é um tempo de procuras, indefinições, sonhos confusos. É normal que, ao meio do curso universitário, o jovem descubra que tomou o trem errado e se dispõe a saltar na próxima estação. É angústia para os pais, claro. Porque o que eles mais desejam é ver o filho formado, empregado, ganhando dinheiro. Isso lhes daria liberdade para viver e permissão para morrer. Mas não seria terrível para ele ou ela se, só para não perder tempo, só para não voltar ao início, continuasse até o fim? Se não quero ir para as montanhas, se quero ir para a praia, por que continuar a dirigir o carro pela estrada que vai para as montanhas? Pais, não fiquem angustiados. Sua angústia é inútil e não fiquem com a ilusão de que o diploma vai dar emprego ao filho. Não vai dar. Assim é melhor ir devagar, seguindo a direção que o coração manda. O difícil para os pais será se o filho, no último ano de direito, lhes comunicar. Descobri que não gosto de direito. Vou estudar para ser palhaço. Aí posso imaginar o embaraço do pai e da mãe quando, em meio a uma reunião social, quando se fala sobre os filhos, alguém lhes dirige a palavra e diga Meu filho está no Itamaraty, vai ser diplomata, e o seu? Resposta. O nosso está no circo, vai ser palhaço. Cai entre nós. Não sei qual profissão dá mais felicidade. Se é a de diplomata ou a de palhaço. Muito legal, hein? O texto dele, muito reflexivo. Alta densidade de reflexão por minuto em função do tempo, né? Bem, a gente falou de criar crianças apaixonadas por si mesmas, apaixonadas pelos seus sonhos, mas tem um terceiro tipo de paixão também. Lembra que eu expliquei lá? Imaginação é imaginar, criatividade é imaginação aplicada, inovação é criatividade empacotada. Só aprofundando, criatividade é imaginação aplicada para resolver um problema de alguém. E inovação é a criatividade empacotada e oferecida para o mercado de pessoas que percebem o valor naquilo, pois resolvem o problema dessas pessoas. O que eu queria destacar aí é a palavra que se repete. Pessoas. Criatividade tem muito a ver com pessoas por dois lados. Tanto porque resolver problemas das pessoas requer entender as pessoas, como para resolver esses problemas a gente pode contar com outras pessoas, com colaboração. E a colaboração, o que é o trabalho colaborativo? Por que a internet revolucionou o mundo da humanidade no nível incrível? Assim como a imprensa de Gutenberg revolucionou lá atrás. Porque tanto a imprensa de Gutenberg, a prensa tipográfica, como a internet, elas aumentaram a conexão dos repertórios das pessoas. Se a imaginação tem a ver com a combinação dos inputs, e de repente você pega o repertório de uma pessoa e de outra e conecta através da internet, ou antigamente através da troca de informações, através da prensa, você exponencializa tudo. A revolução industrial, muita gente fala que um dos grandes fatores que foram essa revolução industrial foram os cafés, os coffee shops que tinham na Inglaterra, porque virou uma coisa cultural que reunia pessoas, empreendedores, filósofos, pensadores, engenheiros, e aquele lugar de troca de ideias conectou os repertórios. Então, criatividade tem muito a ver com pessoas. Primeiro porque as soluções criativas resolvem os problemas das pessoas, e segundo porque para criar soluções a gente precisa contar com pessoas, nos colaborando e tal. Então, nós também, para criar crianças apaixonadas por si, pelos seus sonhos e também pelos outros. Apaixonadas pelos humanos, velho. Eu fiz uma palestra na Suíça há uns anos atrás, que o tema da palestra era Creativity and Empathy. 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 Tem que falar bem assim. Skills of the Future. Habilidades do futuro. E eu acho que empatia tem muito a ver com essa coisa de ser apaixonado pelas outras pessoas, né? Porque a empatia ajuda a entender os problemas ao se colocar no lugar das pessoas, e a criatividade ajuda a buscar a solução. Esse foi o slide da minha palestra lá. Eu coloquei esse slide, ó. It's all about feelings. Só que simpatia... A diferença é simpatia e empatia. Simpatia é mais eu sinto tristeza, felicidade sobre aquela pessoa. Já a empatia é eu sei o que ela está sentindo. A simpatia é uma conexão sentimental, mas meio distante. E a empatia é realmente saber sentir o que a outra está sentindo. É uma conexão muito mais profunda, né? Simpatia e scaring é se importar pelo sentimento dos outros. O que é muito legal, claro. Mas a empatia é sentir o sentimento dos outros. A empatia é ver o que elas estão vendo, pensar o que elas estão pensando, sentir o que elas estão sentindo. E para a empatia você precisa observar, se engajar, imergir na experiência daquela pessoa. Tem até o mapa da empatia, né? Que é você pegar aquela pessoa que você quer empatizar, e o que ela vê, o que ela ouve, o que ela fala, quais são as dores delas, os ganhos, o que ela sente, o que ela pensa. E eu acho que a gente precisa ter muita empatia pelas crianças. E o Flugels, aquele desenho, é ótimo para despertar essa empatia, porque ele nos ajuda a entrar nesse mapa de empatia, de ver o que elas veem, pensar o que elas pensam. O Walt Disney, ele falava que ele andava de joelho nos parques para poder ter empatia, se colocar no lugar da visão que as crianças têm do parque, para que a experiência do parque seja boa também para uma pessoa dessa altura. Eu me lembro que eu decidi trocar o quarto de Maria Valentina para o formato Montessori, com mais oportunidade de exploração, quando eu também me agachei, me coloquei no lugar dela e senti empatia pelas crianças. Então, eu acho que a gente tem que exercitar esse músculo da empatia com a criança, porque é algo que todos nós temos que desenvolver sempre também. E exercitar o músculo é verbalizar a empatia. Então, filha, o que será que fulana está sentindo? O que você sentiria naquela situação? Como será que ela está? Já parou de pensar como é a visão dela naquela situação? São exercícios do músculo da empatia, né? Você vê que esse assunto da paixão tem muito a ver com aprender a ser, com o interpessoal, mas também tem muito a ver com aprender a conviver com o interpessoal. Bem, criar crianças com paixão, apaixonadas por si mesma, pelos seus sonhos, pelos outros, o mais importante para criar crianças apaixonadas é o Walk the Talk. É a gente ser um grande exemplo. Não adianta falar uma coisa e fazer outra. A gente tem que ser um exemplo para criar crianças apaixonadas por si mesma, pelos seus sonhos. A gente tem que ser um exemplo. E aí tem um alerta interessante. Não deixe de realizar seus sonhos. Eu digo isso porque eu vejo muitas vezes pessoas, quando viram pai ou quando tem uma relação muito forte com alguma criança, até mesmo como tio, elas muitas vezes, o amor é tão grande por crianças realmente, né? Que eu vejo pessoas abdicando seus próprios sonhos para se entregar a ajudar aquela criança a realizar os sonhos delas. Isso, aparentemente, é legal, mas tem um pequeno probleminha nessa lógica. O probleminha é se essa lógica for continuada. Se você abdica dos seus sonhos, não, 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 eu queria fazer umas coisas, vai surgir umas crianças, agora minha dedicação é só para elas, eu deixei meus sonhos de lado. Algumas vezes isso é difícil julgar, algumas vezes isso é uma falta de opção, né? Mas o problema dessa lógica é que ao fazer isso, você pode estar dando um exemplo. Um exemplo de que o seu filho, quando crescer, ele vai ter filhos também. Sabe o que ele pode fazer? Abdicar dos sonhos deles para realizar os sonhos dos filhos. Que, por sua vez, vão ter filhos também, vão crescer, e vão abdicar dos seus sonhos para realizar os sonhos dos filhos deles. E você cria uma reação em cadeia de gente que não vive a vida plena porque sempre abdica em função do outro. Mesmo que o outro seja o seu filho, ele é outro, ele não é você. A primeira coisa é ser apaixonado por si mesmo. Apaixonado pelos seus sonhos como adulto. Porque esse é o melhor exemplo que você pode dar. É de ser um educador que a criança vê como uma pessoa que vai em busca dos sonhos, com coragem, segue suas passões. Então, eu acho importante a gente... A gente tem que, claro, oferecer o máximo de condições para os nossos filhos de realizar os seus sonhos, mas a gente também não pode abdicar dos nossos, né? Tem que ser apaixonado por a gente, pelos sonhos e pelos outros. Palavras ensinam, exemplos arrastam. O que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Aqui encerramos o Criando Crianças Apaixonadas. O que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o Criando Crianças Apaixonadas.